Para os patrocinadores é importante saber que eles vão estar treinando a marca deles, é uma pessoa que não vai fazer uma burrada, que não vai se envolver em um escândalo, porque é muito complicado ter que romper contrato, fazer aqueles textões dizendo a gente não tem envolvimento com não sei o que.